Durante a reunião foi discutido o apoio do Estado do Pará na realização do selo Unicef, uma iniciativa voltada para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Pará deseja que esta parceria possa efetivamente mexer com a vida das pessoas, que possamos melhorar os índices de cobertura de saneamento básico, de melhorias na oferta de saúde com um olhar para a saúde preventiva, que possamos melhorar a qualidade da educação para que o nosso Estado possa ofertar educação de qualidade e a partir da educação construir um futuro sólido para as nossas crianças e jovens do nosso Estado. Enquanto era candidato ao governo, Hélder assinou o documento Mais que Promessas, proposto pela Unicef, onde assumiu vários compromissos com a instituição. Nesse documento, o Unicef propôs seis áreas que devem ser prioridades na gestão, entre elas a saúde, a educação e a segurança de crianças e adolescentes. O Unicef já vem trabalhando nos municípios do Pará, numa grande parte dos municípios, através do selo Unicef, que justamente apoia os municípios para que coloquem a questão de criança e adolescente no centro das suas políticas públicas. Então já houve avanços em várias dessas temáticas e vamos definir juntos quais são os novos desafios, os desafios que persistem, nos quais vamos trabalhar juntos nesses próximos anos. No encontro, Unicef e governo do Pará também discutiram a situação dos refugiados venezuelanos no Estado. Possíveis estratégias de acolhimento aos indígenas da etnia Waraó foram postas em debate. Muitas delas vêm com crianças, às vezes com uma situação de doença, uma situação de desnutrição, uma situação de falta de referência, perder uma parte de sua família. Então é importante, é indispensável dar um apoio para essas pessoas que estão numa situação de tanta vulnerabilidade. Por isso que, por exemplo, em Roraima a gente está fazendo centros de aprendizagem, porque as crianças e adolescentes perderam a referência básica que é o acesso à escola. Nós estamos atentos a esta questão através da Secretaria de Trabalho e Assistência para que, em parceria com os municípios, consigamos estabelecer um processo de acolhimento e, acima de tudo, o sentimento de humanidade, de solidariedade.